Um influenciador digital foi morto a tiros. Esse influenciador, ele era proprietário de uma barbearia, mas também realizava sorteios de rifa pelas redes sociais. E a vítima foi surpreendida com pelo menos seis disparos. Sabe, amiga? Pega a visão! Já foi 50% da rifa, certo? Os 30 mil foram apenas 39 centavos. O rifeiro e influenciador digital Bleno da Silva Campos tinha 23 anos e foi executado a tiros no residencial IP em Castanhal, região nordeste do Pará. Apesar da pouca idade, o jovem ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, com carrões e muito dinheiro. Conhecido na internet como Bleno do Corte, ele iniciou a vida profissional como barbeiro, mas foi fazendo rifas online que o jovem ficou famoso. Então não perde tempo, bora comprar a cota que é 30 mil por apenas 39 centavos, minha família. De acordo com a polícia, Bleno foi perseguido por homens encapuzados que estavam em uma motocicleta. Ele recebeu seis tiros que atingiram o tórax e também o abdômen da vítima. Segundo o depoimento da família à polícia, a vítima teria saído da barbearia, em que era proprietário, junto com um amigo, quando foi surpreendido pelos atiradores, que foram direto no rifeiro. O caso agora é investigado pela Polícia Civil do Pará. Pois é, ainda é o mistério a morte desse influenciador, conhecido como Bleno do Corte, que ele tinha, na verdade, começou a sua vida como barbeiro. Só que aí se tornou um influenciador digital, exatamente promovendo isso, a ostentação, o dinheiro vivo que ele apresentava nas suas redes sociais. Por apenas 39 centavos, você poderia concorrer a carrões, a certas quantias grandes em dinheiro e a motocicletas também. Nós, aí, logicamente, através da própria divisão de homicídios lá da região, ainda estamos também colher novas informações para saber se a morte do Bleno tem a ver com o tipo de serviço que ele prestava, que era totalmente ilegal nas redes sociais, ou se também tem uma outra linha de investigação, Natália. Até porque ele foi surpreendido, né, por essas pessoas, por esses suspeitos que continuam foragidos e recebeu aí pelo menos seis, seis disparos. Como vocês observam nas imagens, o influenciador, ele, então, se exibia nas redes sociais e ele procurava mostrar, então, para as pessoas de que forma que elas poderiam ganhar um dinheiro fácil, além também de promover a sua imagem com essas premiações como carros de luxo. E ele era um jovem rapaz ainda. A polícia civil segue as investigações na tentativa de identificar quem são os atiradores, porque, na verdade, ele e o amigo foram surpreendidos quando saíam da barbearia e tentar entender o que está por trás desse crime, se tem algo a ver com os sorteios que ele praticava, se teria alguma participação, porque o que acontece, Natália, existem outros lugares no Brasil que essa forma de sorteios ilegais acontecem e, às vezes, alguma dessas pessoas que participam, que são os chamados rifeiros, eles estão ligados ao crime organizado, facções criminosas. A gente viu já vários outros casos parecidos. para que o rifeiro, com esse dinheiro, ele possa estar lavando dinheiro para a organização criminosa através dos sorteios. Lógico, só a polícia civil, através do seu serviço de inteligência, fazendo um levantamento histórico, principalmente, da vítima, para entender o que está por trás da morte desse rapaz. E nós, aqui do Boracidade, assim como todos os outros telejornais da casa, iremos acompanhar o desfecho, então, dessa história. E a equipe Bola de Ouro entra no gramado novamente para apresentar o melhor do esporte para você. A do clube! Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e o melhor do futebol pelo mundo. O Timão Campeão vai desfilar no campo do seu receptor. Afinal de contas, sem clube, não há futebol. Lute, oferecimento, Portugal, seu lugar é aqui. Laboratório Amaral Costa, especialista em cuidar de você. Hospital Beneficiente Portuguesa, do passado ao futuro fazendo parte da sua história. Trigolino, me leva que eu vou. Cerveja Tijuca, para todos os momentos. Unimed Belém, aqui tem saúde. Aqui tem Unimed.